Num bairro feliz há dedicação e esforço diário. Faz-se mais em campo e ninguém fica fora de jogo. Num bairro feliz há espírito de equipa e veste-se a camisola. Num bairro feliz há boa vizinhança. A ideia de escrever o clube no programa do bairro feliz surgiu através de um colaborador nosso. Com o apoio do bairro feliz conseguimos adquirir quatro quadros técnicos individuais, um armário técnico, um quadro de planeamento, barreiras de treino, pinos de marcação e sete jogos de braçadeiras. Os nossos atletas, com o material que foi dado, conseguem treinar muito melhor e os nossos treinadores conseguem explicar tudo o que desejam ao copio jogador. Com o bairro feliz, vamos a jogo. Bons vizinhos trazem boas ideias para o bairro. Juntos, damos vida a bairros felizes.